Pode acontecer de novo? Boa noite pra você. Boa noite, Marcela. Boa noite pra você aí em casa. Pois é, em Pedreira, por exemplo, ontem choveu 111 milímetros, que é mais que o dobro do esperado pro mês inteiro, de apenas 46 milímetros. Mojimirim também choveu bastante, 95 milímetros. Hoje choveu à tarde em Jaguariúna, cerca de 30 milímetros. É aquela tal da chuva isolada, né? Que cai num ponto da cidade, no outro não, ou numa cidade, na vizinha não. Aqui em Campinas a gente nem percebeu, pelo jeito, né? Não percebemos, exatamente. Eu preparei aqui uma arte pra explicar melhor o que é e como ela se forma, porque, segundo os nossos meteorologistas, é difícil prever onde e quando a chuva isolada vai acontecer, mas tem alguns fatores que ajudam. Por exemplo, lugares mais arborizados ou então próximos a rios e lagos deixam o ar mais úmido, o que favorece a formação, então, de nuvens de chuva. Já lugares mais asfaltados, com muito concreto, centros urbanos formam ilhas de calor e aí é mais difícil de chover. Mas também os ventos influenciam. E outra característica das chuvas isoladas é a velocidade. Geralmente são pancadas rápidas, diferentes daquelas provocadas, por exemplo, por uma frente fria, que tendem a ser mais persistentes e generalizadas. Aí vem aqueles temporais mais duradouros, né? Exatamente, mas por enquanto está aberta a temporada das chuvas isoladas na região. E vamos ver o que vem pela frente aí nos próximos dias? Olha só, pelo nosso mapa a gente vê que está bem na divisa entre a área amarela e azul clara. Então, amanhã pode ter de novo chuva isolada, tá? Principalmente nas cidades que fazem divisa aí com o sul de Minas, mas devem ser pancadas rápidas e à tarde, no fim da tarde. Olha só, pra Indaiatuba, Santo Antônio de Posse, Mojiguassu e Cosmópolis, volumes bem baixos, tá, gente? E calor, né? E calorão, temperaturas chegando nos 30 ou passando dos 30 graus amanhã nessa quinta-feira. Na sexta-feira, o que muda em Piracicaba, o volume de chuva já parece bem maior, porque a gente vai ter aproximação de uma frente fria, só que ela passa mais no litoral, afastada ali na altura do Rio de Janeiro. Então, pra gente, ela não vai trazer refresco. Vejo aqui até sábado.